Olá, mais uma vez estamos aqui no Sítio Moitão, um domingo muito especial e hoje vou convidar vocês para um passeio para lá de especial. Além de todas as atrações que o Sítio Moitão tem, nós vamos conhecer também a parte ecológica, trilha, os pedalinhos e você é o nosso convidado. E logo depois, é claro, que a gente vai saborear uma comida deliciosa no fogão além. Então, vem comigo a partir de agora. Saindo logo aqui, pertinho do restaurante, a gente tem uma trilha muito bacana, que vale a pena desbravar porque ela vai sair lá nos lagos, onde um dos lagos, por exemplo, tem o pedalinho. Então, vem com a gente curtindo essa aventura. Domingo, gente, é dia de você trazer a família para um passeio, trazer sua esposa, seu esposo, seu amor, sua família toda, traz os amigos também. Então, a gente já tem aqui um primeiro lago, que é um lago muito bacana. Vale a pena realmente. Hoje está lotado aqui, viu, pessoal? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aí a quantidade de gente, mas está dando para ver lá, pela quantidade de carros, como que as pessoas gostam de passear aqui no Moitão. Então, vamos andando mais aí, porque a aventura só está começando. E também há áreas aqui também que você pode fazer um churrasquinho mais reservado, para quem quer celebrar aí um aniversário, celebrar alguma coisa bem bacana. Ainda tem aí uns cantinhos bem interessantes. E aqui, olha, o encontro com a natureza realmente é marcante. Um dos diferenciais aqui. Olha que subidinha bacana que a gente tem para poder chegar lá nos lagos. Eu vou virar para cá para mostrar para vocês a quantidade de gente aqui hoje. Mas fica tranquilo que espaço tem de sobra, um excelente atendimento. E, é claro, né, pessoal, aquele clima de final de semana, tranquilo. Olha só que bacana. Imagina você passando por aqui, respirando ar puro. Estamos chegando no laguinho, onde tem os pedalinhos. Vem com a gente que você vai passear com a gente de pedalinho. Tem coragem? E, enfim, chegamos aqui a um dos lagos do Sítio Moitão. Olha que bacana, gente. Vamos andar de pedalinho? Vamos ver como é que é para dar esse passeio aqui? Olha, tem até bicicleta também. Gostei, pessoal. Vou lá, vou encarar, hein? Vamos conhecer o que tem de bacana aqui. Já vou mandar no pedalinho. Pessoal, devidamente equipado aqui, olha, com colete. O Wellington está aqui com a gente. Dona Tânia vai pilotar aí a nave, que é esse 3. É o 3 que nós vamos? É no 3. Então, vamos lá. Vamos para essa... Deixa eu entrar do meu lado ali de uma vez, que eu já vou mostrando para vocês aí. Gente, pode vir para cá, bem seguro, bem divertido. Sentamos aqui e vamos pedalando. Ah, meu Deus. Vamos lá. Pode ir? Pode ir, vai lá. Aí, valeu, Wellington. Vamos lá. Vamos dar uma ré, né? Vamos dar uma ré aqui, pessoal. Aê, olha aí. Dona Tânia dirigindo. Vamos lá. Maravilha, pessoal. Agora, engatar primeiro aí. Vamos lá. Pessoal, vale a pena passear aqui. As famílias vêm para cá. Vamos para lá, vamos para lá. Vamos dar uma volta lá. Encontro com a natureza. Olha que beleza, pessoal. E lembrando que é muito importante que você traga a sua família, principalmente seus filhos, para ter esse contato com a natureza, esse contato aí direto, né? Com o ar puro, com a natureza, com a vegetação. Um passeio desse de pedalinho, para as crianças, é inesquecível. Então, vamos curtir mais um pouquinho? Vem com a gente, né, Cí? Nessa aventura. Muito legal, pessoal. Ainda tem aí, né, essa sensação de paz, de liberdade, de tranquilidade. O dia hoje está ajudando bastante. Olha que lago bonito. São vários lagos que tem aqui. E a gente curtindo aí essa... Esse domingo maravilhoso aí, ó. Cristo Redentor, sempre de braços abertos para a gente. E aqui no Moitão não é diferente. Muito bem, depois de passar na prova de direção do pedalinho aqui do sítio Moitão, vamos agora para a trilha. Vamos descobrir novos lagos que tem aqui e o que mais que a natureza oferece para a gente aproveitar o final de semana aqui no Moitão. Vem com a gente. Por aqui dá para ver muito bem o pedalinho, né, melhor o lago aí, outra extensão do lago. E a gente vai agora entrar em uma trilha muito bacana também, cercada de verde. É, pessoal, vale a pena. Muita gente aqui, né, vem para cá tirar foto, vem curtir. E além do oxigênio, da paz aqui do local, realmente é inspirador. Olha, está lá a galera esperando o pedalinho. Muita, muita árvore, muito verde, muita paz. E aqui o pessoal aproveita para fazer foto, né, tudo bem? Fazendo um book de fotos aí, está legal? Está legal, está legal. Deixa eu passar da licença. Está bonita, está bonita, tem, valeu. Vamos lá, vamos aproveitar o sítio Moitão e mostrar o que tem de bacana. Olha que trilha sensacional. Para quem gosta, pessoal, vem para cá de manhã, caminha aqui, pode vir até de bicicleta, viu? Traz sua bicicleta, crianças com bicicleta, vem brincar aqui, vem passear. Mais um lago que a gente desbravou aqui, olha, no sítio Moitão. E essa parte muito interessante, que também dá para fazer pequenos encontros, churrascos, enfim, uma confraternização mais reservada, tem aqui também. É só entrar em contato, pessoal. Que bacana, né? Vamos acompanhar aqui o fluxo da água para ver como que ela... E hoje está cheio de gente aproveitando, vários casais, muitas famílias. Criança, então, nem se fala. Olha só que bacana aquela queda d'água ali embaixo. Pura natureza, gente. Tudo aqui à sua disposição, bem pertinho do centro de cachoeiro. E aí, vamos ali agora visitar aquele espaço ali bem bacana, que dá para fazer várias confraternizações. Eu vou entrar ali, vou mostrar para vocês a visão que a gente tem dali. Por exemplo, você pode fazer uma festa aqui, um happy hour aqui com seus amigos, trazendo tudo para cá. Tem uma churrasqueira ali bacana. Vamos mostrar aí para vocês? Olha só. Olha a visão que se tem daqui, pessoal. Olha. Coisa linda. Chegar bem aqui na beirada. Olha, muito bacana, né? E aí tem, olha, preparado aqui uma churrasqueira. Olha que legal. Tem uma churrasqueira aqui. E olha a visão, pessoal, que vocês têm aqui, olha. Muito privilegiado, né? Então, está esperando o quê? Marque logo aí na sua agenda e venha para o boitão. E depois de um passeio desse, nada melhor do que saborear uma deliciosa comida caseira feita no fogão à lenha. Vamos mostrar, então, para você agora qual o menu de hoje aqui no Moitão. Mas antes, vou mostrar para vocês o agito que as crianças estão fazendo nesse dia aqui, porque o sítio também se preocupa em preparar atrações aí para todas as idades. Então, vem com a gente para conferir. A gente para conferir. Eu espero que vocês tenham gostado desse passeio aqui no Moitão. E eu vou deixar aqui na descrição e no comentário dos vídeos os links dos outros vídeos que a gente já fez aqui para você saber um pouco mais do atendimento, saber um pouco mais da comida, do cardápio. Então, fique com a gente aí ligado. E, ó, água na boca. Até a próxima aventura.